Aqui no Senado, todos os líderes são favoráveis, todos os senadores são favoráveis à reforma política. Na sociedade, ontem eu participei de uma roda de conversas promovida pelo senador Cristóvão Buarque, nessa roda de conversa com pesquisadores, cientistas políticos, professores, é unanimidade a necessidade da reforma. O problema está em dar o primeiro passo. Então, para isso, levantei a emenda constitucional 16 de junho de 1997, que estabeleceu a reeleição no país, e aí essa emenda, no parágrafo 5º, ela contempla a possibilidade de reeleição por mais de um mandato. O que é que eu estou apresentando como proposta para a gente desemendar o artigo 5º da emenda 16? Ou seja, nós vamos suprimir esse artigo e aí volta tudo ao que era antes de 1997. Ou seja, acaba a reeleição e depois, então, nós vamos discutir as consequências do final da reeleição.